Minha bitch sempre tá do lado, os falsos mandam party ML Hoje o ouro combina com minha pele Tenho tudo o que preciso na minha back Organizando esses fit no direct Esses caras me enxigando no direct Mano, nem respondo, eu tô tipo no stress No stress, no stress, no stress, no stress Na minha limbo, pago boquete No cap, no cap, no cap, no cap Pegou o hash e bolei, mais um back No cap, no cap, no cap, no cap Na minha limbo, pago boquete No cap, yeah Fazendo o grande em cima da batida Mostrando o que vem da lama e fuma um lagange Mesmo assim, vou mudar o rumo da minha vida Paco de nota pra minha família Mostra quem vem da lama e fuma um lagange Mesmo assim, tô mudando o rumo da minha vida A raba dessa bim me hipnotiza E ela bad bitch congelada Plug muito frio que é alcoolista Muito drip pra uma supista Mano, essa bim é uma arpa Adoro dedilhar o pulso dessa bandida Muito doi, faço ri, dinheiro empilhando Balmery e Nike no meu que brilhando Muito gin, rex e dividi com os mano Isaac fez o cli e é o filme do ano Todos os humanos só pensam em dinheiro Giro o capital, invisto todo louco Traficando plug, eles me odeiam Eles me rodeiam, amam meu produto Todos os humanos só pensam em dinheiro Giro o capital, invisto todo louco Traficando plug, eles me odeiam Eles me rodeiam, amam meu produto Produzindo crack no estúdio Vejo esses caras me beijando Não sei o que eles sabem, eu vou ganhar o mundo Sem espaço, a gang toma tudo Só pra deixar essa cena mais escura No cap, no cap, no cap, no cap Na minha limbo, pago, vou quiet No stress, no stress, no stress, no stress Pegou o hashi, bolei, mais um beck Tá de suave TIP 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 TIP